E aí, da Glorinha? E aí, Pimenta, como é que você tá? Tudo bom? E aí, você virou pastor, foi? Pastor não, eu sou um obreiro de senhor. Então como é que você pega nesse varão aqui, rapaz? Oxi, calma aí, rapaz. Hein? Que história é essa, rapaz? Você pega nesse varão? Pega no meu varão, como assim? É isso mesmo que eu tô ouvindo! Tá, rapaz, mentido! Opa, da Glória, rapaz! Queima, queima, queima! Você quer pegar no varão de quem, seu atribulado? Que você queimou, meu irmão? Se queimou, apreenda, adiante do seu lado aí, vá! Opa, isso, rapaz! Opa, isso, rapaz!